Oi, eu sei que acabou Talvez nunca existiu Mas mesmo assim eu não consigo esquecer Oi, eu sinto toda noite Eu digo que não me preocupo Mas mesmo assim toda vez eu me lembro I said I don't care when you start Oh, really, really, really care I said I don't care when you start Oh, really, 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 yeah Hey, I needed to forget Tudo que eu construí Eu sei o que eu sinto Mas agora tudo deve ser seco Os sentimentos Os erros que eu fiz O tempo passou E eu lembro Os tempos que eu fiz O tempo passou Eu sei que eu não importa Quando você está Eu realmente, realmente, realmente quero Eu sei que eu não importa When it's I really, 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 really care E aí, você? Você mesmo que tá assistindo esse clipe agora, você curtiu? Eu espero do fundo do meu coração que sim, cara Calma, calma, calma aí Eu vou só deixar um recadinho rápido aqui pra você Como você sabe, eu tô vendendo camisas, né? Então só restam 6 camisas E eu vou fazer uma coisinha muito legal pra você Eu vou pegar uma dessas camisas e vou sortear pra todos vocês que assistiram esse vídeo E a única coisa que você precisa fazer pra participar desse sorteio É você ir no primeiro link aqui da descrição desse vídeo Que tá o link de uma postagem que eu fiz no meu Facebook A única coisa que você vai precisar fazer é ir lá e compartilhar essa postagem Você fazendo isso, eu vou saber exatamente todas as pessoas que compartilharam E quantas vezes compartilhou o poste Quanto mais você compartilhar, mais chances você vai ter de ganhar essa camiseta, mano Olha o tanto que ela é massa Então clica aí no primeiro link da descrição e compartilha, velho O sorteio vai sair no dia 25 de novembro de 2016 Então fica ligado aí no canal Nesse dia que eu vou postar o resultado do sorteio Se você gostou desse clipe, por favor, velho Deixa o seu like aí embaixo Vamos estourar esse clipe de tanto like, cara E não se esquece de compartilhar ele E principalmente se inscreve aí no canal E ativa o sininho pra você poder receber todos os meus próximos clips E os meus próximos vlogs Então, vai galerinha É nós isso E aí E aí Tchau, tchau.